TV Artilheiro É um ponto a ser comemorado, é um ponto a ser somado Pra chegar no final da classificação E com esse ponto a mais, quem sabe, vibrar com boa participação A cada time, o desfalto, o Leandro, o Valdeiro, o Valdeiro, o Valdeiro E a falta do Leandro carente por desfalto A gente sente porque existe já um entrosamento, né? Os jogadores estavam indo na sequência E quando o jogador vira uma sequência boa Ele tem muito mais afiança dele, muito mais moral para um jogo A quebra da sequência, a entrada do jogador Talvez a gente ganhe mais em motivação Mas perde-se um pouco de referência São características diferentes O Betinho era um pouco mais fixo, mais barato E como a bola acabou não chegando muito nele Ele teve pouca participação O Valdívia não pôde jogar na pré-eleção Que eu acabei sabendo da não entrada do Valdívia O Carlinhos tentou, fez por onde, né? Procurou fazer o melhor Mas a equipe estava montada para a presença do Valdívia Mas são situações que são necessárias A gente sabe que vai acontecer durante o campeonato A gente precisa ter esse poder também de improviso Saber ter uma readaptação rápida para fazer o jogo E hoje, por mais que a gente não tenha jogado bem tecnicamente A gente não teve a competência para não tomar o gol e sair com os pontos O TV Artilheiro